Navarro, eu tenho duas perguntas. A primeira é, a Vivo é a única operadora que não aderiu ainda à Voz Ilimitada. Por quê? Vocês vão aderir. E a segunda é, com relação, ontem aqui na abertura, tanto o Temer quanto o Meirelles, eles não falaram absolutamente nada ligado ao setor, mas o Temer falou em simplificação tributária. Só que essa simplificação tributária pode vir com o aumento do Pisco Finge. Como é que vocês veem isso? Qual é o impacto? Você até na sua apresentação colocou isso, que é para não aumentar a carga. Qual é o impacto da carga tributária? Ao mesmo tempo que o PL79 se arrasta e não tem uma solução, ninguém consegue definir efetivamente o que vai acontecer com o PL79. Essa situação tributária, política do setor, significa que o setor não é prioridade para o governo? Bom, obrigado pela pergunta, começando pela segunda. Eu não diria que não é uma prioridade, eu acho que a forma como o PL foi encaminhado no ano passado, eu acho que ele não foi percebido como governo como uma agenda positiva. E acho que no ano passado eu falei isso, não, eu acho que o PL foi percebido pela sociedade como um grande presente para as empresas de telecomunicação. ou seja, isso, eu diria que hoje essa percepção já foi corrigida. Hoje, com todas as pessoas que eu falo, diversas orientações políticas entendem que permanecer na situação atual é absolutamente inviável, ou seja, nós estamos com um nível de conexão de internet nas escolas baixíssimo e estamos jogando dinheiro fora em telefone público. Então, acho que essa percepção já mudou bastante, acho que já mudou nos formadores de opinião, não vejo mais, já não vejo mais resistência ideológica a isso. Claro que virá alguma resistência até para ser contra, se é isso eu sou contra, mas, se a resistência é intelectualmente inteligente, eu vejo menos resistência a isso. Então, acho que eu entendo, não, ou seja, o governo tendo uma agenda que tem que tratar de reforma da previdência, de reforma trabalhista, de reforma tributária, de corte de custos, etc., não querer entrar, não na batalha de uma outra reforma, até ter uma certa convicção de que isso não, isso é uma agenda positiva. Eu tenho a confiança, não, eu tenho falado, eu tenho trabalhado muito com relação a esse ponto, eu estou bastante mais otimista do que eu estava há três meses atrás, não vou, permita-me não falar porquê, mas falando com várias pessoas de determinado segmento, eu estou bastante mais otimista, acho que começa a haver um certo consenso de que isso tem que avançar, acho que agora há uma questão prática, não a ser resolvida entre o Supremo e o Senado, não, ou seja, quem é que tem que tomar a primeira ação, nós tivemos uma reunião, tanto com o presidente do Senado, como com o ministro Alexandre Moraes, que está responsável por esse assunto, e a expectativa nossa não é que alguma decisão venha a ser tomada nas próximas semanas, não sei em que sentido, ou seja, na verdade, nós não temos o direito de falar o que fazer, nós não podemos falar se é para votar de novo no Senado, se não é, se é para votar o recurso, não nos compete a nós, não, como operadores, entrar na dinâmica do legislativo. A única coisa que nós pedimos é, não aos que estão envolvidos, isso é para destravar, ou seja, para não deixar isso parado, não para tirar isso do buraco negro que entrou, e eu começo a ter confiança que isso vai acontecer, ou seja, eu repito, estou mais otimista que estava há três meses atrás. Com relação aos impostos, nós sim temos a preocupação, a primeira informação que poderia sair dessa questão da simplificação dos impostos, é um aumento do pisco-fins, não na medida que a gente sai da alíquota especial de três e pouco e vai para a alíquota de nove e pouco. Então, nós já estivemos com praticamente toda a área econômica do governo, conseguimos, naquele momento, frear ou explicar, não um aumento que poderia ter havido do Fistel, que afinal entenderam que não houve, não, ou seja, acho que a primeira vitória foi tirar de lado a questão do aumento do Fistel, havia, não havia, no governo, um certo entendimento, o valor da taxa de Fistel está fixa desde a época da privatização, 13 e poucos reais, não sei quanto. Então, se isso está congelado há 20 anos, é porque pode aumentar muito. Então, o que nós explicamos é, olha, naquela época, não há 20 anos atrás, havia muito poucos telefones celulares, então, a conta média era 200 reais. Então, você pagava 13 sobre 200. O que aconteceu hoje? O preço caiu muito, hoje o arco médio é de, não chega a 20 reais, então, você paga 13 sobre 20. E tem muitíssimos mais telefones que tinham há 20 anos atrás. Então, a arrecadação do Fistel, tanto do ponto de vista absoluto quanto do ponto de vista relativo, aumentou enormemente nos últimos 20 anos. E se a gente corrigir o valor do Fistel para o valor que vocês estão falando aqui agora, e levamos um dado de um Estado brasileiro, 65% deste Estado, só o Fistel fica maior do que a conta. Então, entenderam, tiraram fora o Fistel. E ficou agora a discussão com relação ao PIS-COFINS. Nós escrevemos, não? Aí é uma demanda não só do setor das telecomunicações, mas acho que é uma demanda do setor de serviços em geral. Não, inclusive o setor de vocês, não, o setor da MIG é impactado por isso. Todos aqueles setores que são intensivos em mão de obra, educação, hospital, que geram, acho que 70% dos empregos no país, eles seriam bastante prejudicados com essa simplificação. Então, nós já procuramos várias autoridades, entre elas o presidente da Câmara dos Deputados, como setor, e o presidente da Câmara dos Deputados assegurou, não aos participantes, que uma matéria com este conteúdo, que viesse a incrementar o PIS-COFINS na área de serviço, não passaria pela Câmara. Então, hoje, ou seja, há esse compromisso, não por parte do legislativo, que isso não passaria. E a sua primeira pergunta, com relação à voz ilimitada. Nós, repito, ou seja, nós não estamos no mundo da voz, desde vários anos, nós estamos no mundo dos dados. Que nós entendemos que os... Eu acho, ou seja, nós hoje, você pode ter duas leituras. A primeira é, vocês são o único que não estão dando voz ilimitada. E eu posso responder, nós somos o único que estamos permitindo aos clientes nossos fazer compartilhamento dos dados que não usa. Então, a pergunta é, qual é que o cliente vai valorizar no médio prazo? É a questão da voz ilimitada, na qual ele pode usar a voz, se quiser, fazendo o WhatsApp? Não, ou seja, quem tem dados tem tudo. Não, ou seja, podemos pensar, quem tem dados tem tudo. Se quiser resolver, faz através do WhatsApp, faz através do aplicativo. E quem não tem dados, não tem nada. Ou seja, nós estamos num mundo onde dados é tudo. Então, toda a estratégia nossa, comercial, etc., Nós preferimos direcionar para o mundo dos dados. Então, observando, tá? Ou seja, isso é o que nós achamos. Mas nós não somos donos da verdade. Se nós percebemos que nós estamos perdendo clientes, que nós estamos perdendo market share, e que esse é um movimento necessário, evidentemente que nós não vamos ficar parados. Tá? Mas a percepção nossa é que o cliente quer dados, o cliente não quer vossos. E isso é um movimento que nós achamos. Obrigado. Eu acho que nós assistimos. Obrigado.